O mototaxista EFB de 18 anos atropelou na manhã desta quarta-feira três pessoas que andavam pela rua José Mambrini, próximo ao clube do SESI. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista teria perdido o controle direcional da moto após passar por cima de uma areia que estava na rua. De acordo com testemunhas lá, o motociclista perdeu o controle direcional do veículo, vindo atropelar a mãe, a criança e um outro senhor que estava lá na rua. As vítimas, um homem de 34 anos, uma mulher de 44 e uma criança de 8 anos, sofreram apenas escoriações leves e não correm risco de morrer. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o pronto-socorro. Aparentemente os danos são superficiais, né? De acordo com a Liomar, que mora em frente ao local do atropelamento, vários acidentes já foram registrados naquele local. É comum. Inclusive já fizemos a única coisa para chamar a atenção dessa rua aqui, foi o alvo que fizemos, para ver se ameniza um pouco, mas mesmo assim ainda continua muito acidente. Todo local com asfalto, que tem uma construção próxima, é reduzir bastante a velocidade, ficar atento ao sistema de frenagem da moto, né? Porque de repente freio mais o sistema, o freio traseiro é onde a moto vem a derrapar. Então ficar sempre atento, onde tiver construção, que provavelmente vai ter alguma areia ali. Agradeço a gente. Oтеão. Agradeço a gente. Agradeço a gente. O que é isso?